Nossa, minha pressão baixou e eu tava enjoada, tipo, eu acho que eu não chamei o Hugo por poucos, tá? Porque aí eu sentei lá, e aí eu fiquei sentada muito tempo, daí eu fiquei tipo, não, velho, eu tenho que ir pra casa, porque pra gente mexer, eu não vou melhorar. A minha pressão, um dia, assim, a gente tava dando muito. Was it the one you were doing? Ah, yes, I sent you the video. I sent you the video. Or video, I don't know. But yeah. Não, gente, mas é que assim, ó, por eu ser fraca, ia ser de se esperar que eu fosse ficar muito pior, né? E eu não fico ruim, assim. Talvez porque eu não preciso de muito pra ficar bivada, não é o ponto de eu, sabe? Então por eu beber menos, tipo, se fosse uma pessoa que é mais comum e eu não bebo muito, então eu não posso não. Wait, não, air guitar? É, porque a gente já não tem mais os oito anos, né? A ideia de chega pra todo mundo. Olá. Do de garganta, dor de garganta? Só tenho dor de estômago, muita dor de estômago. Não, não é? Não, não acho que você me derramou. E aí? The one that we were singing It wasn't the night that I got like really crazy But the song that we were singing And the girl that was with me Was like really crazy That was a Coldplay song And that night I wasn't crazy You did show me your drunk singing And you said you hung out with your friend I sent you the one that was A toxic video The one that was playing toxic The one that was like Britney Spears Poor getting food in the way I need to know crazy Dude I sent you The Britney Spears one É sério Vocês dois fazem No mesmo dia Que loucura Qual skincare você fez? Não, ele não tá zoando Eu não queria Eu não queria Eu não queria Desertaria o dia todo Vou levantar da cama Pera, mas primeiro O que isso tem a ver com skincare E por que você tava chorando o dia todo Tu manda essa e depois você explica Tu manda essa e depois você explica Por que? Por que? Que a Microsc É porque eu soube o médico Isso Loves it Dude, seriously That's so cool Block Dude, what the fuck It never updates 41 I bloquei já Já bloquei já And it literally had Written The crow 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 Is that guy Isn't it? Raven Similar Wait But crow is a bird Isn't it? Because in portuguese Is the crow O corvo What's the difference Between a crow And a raven Exatamente Exatamente E Testagem de bactérias Crow And a raven And a raven Are some other words Understand Currency No, I know that There was one That was black That could Speak It's like Hello We can't speak A lot of things I look like I'm bald Here Muito obrigada Jefferson Conta Não pode mandar Aquilo ali Vazar Não pode I am Brazilian I am Brazilian I am Brazilian I do stuff Hmm But now I want to know The differences And I can't Because this Thing is updating Ela não passou o início Não, gente And sometimes things they just find I wanted to see one And put one Eu moro em Ratalabá, gente